Opa, fazendo uma sopa pra nós aqui, né? E aí galera, tamo aí de novo aí, e hoje eu queria falar assim, porque, cara, quem aí anda de ônibus aí? Eu, eu ando, deve ter mais alguém que anda de ônibus aí, e tipo, não é tirando os tiozinhos, os idosos da terceira idade aí, se um dia, se Deus quiser eu chegar lá, tá bom, mas assim, vocês já repararam como esse povo dá um sono na gente, velho, quando a gente tá andando de ônibus? A gente tá sentadinho na nossa cadeira lá de boa, quando der fé, que você olha lá na frente, o motor abre a porta, quem entra? Aquela zaga, velho, de tiozinho da terceira idade, beleza. O que é que você faz? Você já cai pro lado e já finge que tá dormindo, mano, porque, velho, sinceramente, você não vai querer levantar, ainda tem gente que ainda levanta, entendeu? Eu sou um André, mentira, sou não, eu não levanto não, porque eu sou mal. Então, é assim, esses dias eu tava vindo aí, né, quando uma senhora, mais ou menos 60 anos e tal, imagina, peguei aquele ônibus lotado, 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 no terminal, né, qual ônibus? 020, Garavelo, puta que pariu. Velho, a tia foi imprensada, velho, na porta, e falando, aqui eu quero descer, motorista, eu quero descer, e o motorista não abriu a porta pra ela, aí um cidadão que tava do lado falou assim, é, mas você vai pagar outra passagem? Ela pegou e falou assim, ah, meu filho, eu não pago não. Velho, aí é foda, né, velho? Além da mulher ainda não pagar a passagem, ela ainda vai tirar uma onda ainda, porque não paga. E assim, cara, ô, dá um conselho aí pros senhores de terceira idade, deles, e num horário mais legalzinho pra eles, né, porque assim, a gente que trabalha aí, que precisa da, tipo, um pouco mais de espaço, eles, sinceramente, eles tão deixando a desejar com a gente aí, e foda-se esses velhos, meu gente, porra, se eu chegar lá, eu vou ser o velho mais enjoado que tem, caralho. Então é isso aí, então, velho, falou. Tchau.